E aqui nesse apartamento, a construtora responsável pela construção do prédio, né? E de toda a parte de acabamentos foi a Porte, que é uma grande construtora que trabalha muito na região, principalmente na região leste, é isso? Exatamente. E assim, tá super bonito, eu tava olhando os detalhes do apartamento, a parte de acabamentos, você tava me contando que eles colocam tudo, né? A parte de piso frio, madeira, né? Sabe, tem um piso de madeira com maru ali lindo, né? Exatamente, toda a parte íntima eles entregam com piso com maru e na parte de sala com mármore botitino. Ficou lindo. Bacana, né? Os banheiros, todos vieram prontos? Todos, vem com toda a parte de gesso, automação, ar-condicionado, a Porte é uma construtora completa. E assim, eu tava observando os detalhes da obra, né? Muito bom, o acabamento é muito bem feito, né? Muito fino. Eu tava vendo a parte de banheiros, que é onde a gente vê, né? Essa coisa dos acabamentos. E a fachada do prédio também é linda, né? A parte social do prédio é linda, linda, linda. É, a parte de piscina, de lazer, né? As áreas sociais, salões de festa, tudo bem equipado. Eles entregam com toda a parte decorativa, né? Bem bacana, ar-condicionado em todas as áreas. Então assim, quem compra um apartamento que o prédio foi construído pela Porte, já tem um sinal de garantia maior, né? Sim, sim. Tudo já tá arrumadinho, bonitinho. E com segurança, né? É, e dá dó você tirar um piso desse que já vem, né? Imagina, nem pensar. Piso fino, né? Realmente tá muito bonito. Tchau, tchau.